Se a sorte De viver com quem amo demais Sigo em frente a procurando nada Muitas vezes andando para trás Se alguém me ver cambalhando É um retrato da minha paixão Não importa se não amanhecer Eu esteja rolando no chão Deixa eu passar, deixa eu entrar Aqui nesse bar O uísque sem gelo a noite inteira Eu quero tomar Deixa eu beber, deixa eu sofrer Deixa eu morrer De que vale a vida Se esse boêmio não tem mais sentido Se alguém me ver cambalhando É um retrato da minha paixão Não importa se não amanhecer Eu esteja rolando no chão Deixa eu passar, deixa eu entrar Aqui nesse bar Aqui nesse bar O uísque sem gelo a noite inteira Eu quero tomar Eu quero tomar Deixa eu beber Deixa eu sofrer Deixa eu morrer Deixa eu morrer De que vale a vida Se esse boêmio não tem mais sentido Não tem mais sentido Não tem mais sentido Não tem mais sentido Obrigada.